Hoje tem cinema, Animais Fantásticos e Onde Habitam e o não lançamento de um filme por causa daquela tragédia que aconteceu com a equipe do Chapecoense e repórteres que acompanhavam o time de futebol. Bom, e ainda vai dar tempo de falar com vocês sobre uma briga que está acontecendo lá no Spotify a respeito de plays. De um lado, Justin Bieber, do outro, The Weeknd. Vai, vamos começar com o quê? Vamos começar com o cinema. Ah, Animais Fantásticos e Onde Habitam. Como está indo bem na bilheteria do Brasil, né? Vocês esperavam por isso? Eu super esperava, né? Eu sabia que ia ser um sucesso. Primeiro que é um filme para toda a família, digamos assim. Se bem que eu acho que é uma produção assim, mais adulta. Eu levei meus filhos pequenos e, enfim, que gostam de Harry Potter mas já não se envolveram tanto com Animais Fantásticos. Na verdade, com os Animais Fantásticos, sim. Mas com os personagens, bem menos do que você poderia imaginar. Olha, eu fiz um vídeo no meu canal só sobre esse filme dando mil detalhes do que eu pensei. Mas eu vou fazer um resuminho aqui para vocês também, vai. A verdade é que Animais Fantásticos é uma grande introdução de uma história que a gente vai ver começar a partir do segundo filme. Vão ser cinco filmes, então vai ter muito tempo para desenvolver a trama. Mas eu senti que esse primeiro filme foi mais uma introdução mesmo. Quem é foi de Harry Potter vai amar com certeza. Não preciso nem explicar aqui porque está tudo lá. Tudo que a gente gosta, aquele universo fantástico, aquelas detalhes, mini referências, coisas incríveis que fazem os fãs ficarem muito felizes. Mas realmente a história ficou assim, tipo uma esquadrão suicida. Inventaram um problema que não era um problema. Só que só tem um detalhe, no final se descobre um real problema. Entendeu? Nesse quadrão suicida não. Então no final se descobre um real problema. E aí, queridos, teremos um próximo filme maravilhoso e uma promessa de uma boa saga para Animais Fantásticos e Onde Habitam. Acontece que a gente teve um acidente muito sério essa semana. Eu nem preciso explicar aqui para vocês o que aconteceu com essa equipe do Chapecoense. Uma coisa muito triste que mobilizou o Brasil e também o mundo. E teve uma coincidência chata porque a gente teria agora em 1º de dezembro um lançamento de um filme muitíssimo esperado. O filme novo do Tom Hanks, com Clint Eastwood, que é Sully. Um filme que fez muito sucesso já nos Estados Unidos e que trazia a história de um problema também que aconteceu num voo. e que aí o piloto chamado Sully, que é o personagem do Tom Hanks, consegue, numa faça incrível, aterrissar esse avião sem nenhum dano, sem, enfim, nenhuma morte ali sobre o rio Hudson em Nova York. Então, eles iam lançar dia 1º, tiveram a sensibilidade de esperar um pouco para colocar esse filme em cartaz. Eu acho que foi super acertado. E, ó, parabéns para quem tomou essa decisão. Demais. Tá, agora eu vou falar sobre uma batalha. Uma batalha que tem, assim, Justin Bieber de um lado e The Weeknd do outro lado. Eu vou ter que colar tudo isso que eu vou falar, porque são muitos números, sabe? Eu dei uma olhada lá no Spotify e acontece o seguinte, meu povo brasileiro. Acontece o seguinte. A gente tem o The Weeknd com um álbum novo chamado Starboy. Aliás, é um ótimo álbum. Aliás, é um álbum maravilhoso. Aliás, tem duas participações do Daft Punk e, aliás, você tem que ouvir. Mas, enfim, estreou esse álbum e, de cara, já bateu as 36 milhões de plays lá, visualizações, streaming, sei lá como é que chama isso, do Justin Bieber com o Purpose. Então, nas primeiras 24 horas, esse álbum novo do The Weeknd teve mais plays do que o álbum Purpose do Justin Bieber. Então, o The Weeknd já deu um tchau para o amigo dele do Canadá. Esse povo do Canadá está dominando, né? Drake com views, canadense. Milhões de plays, vários prêmios. Justin Bieber com o Purpose, álbum elogiado, o moleque também é canadense. E The Weeknd, segundo álbum, meu, maravilhoso Starboy, também aí bombando com plays. E tem um detalhe muito louco. Eu entrei para ver quais as músicas mais vistas do Spotify. E, gente, começa com a número 1, que é Starboy. Beleza. Aí, depois, a gente tem I Feel It Coming, na quinta posição, Party Monster, em décimo terceiro, Rocking, em décimo nono, Sidewalks, em vigésimo terceiro. E assim vai. São, tipo, todas as músicas do álbum entre as 100 músicas mais tocadas no mundo no Spotify. Não me duvida que vai ser sucesso, que já é sucesso, hein? Agora e você? De que lado você está? Justin Bieber, o The Weeknd. Tá bom, né? Ponto final no nosso Com Bando na Web. Não se esqueçam de ouvir o nosso podcast direto do sofá. O link está aqui na descrição do vídeo. A gente vai falar essa semana sobre uma coisa muito polêmica, tá? Os quatro novos episódios de Gilmore Girls. Será que a galera gostou? Sim ou não? E também a primeira temporada de 3%, a primeira série brasileira da Netflix. Claro que tem spoiler, tá? Depois não reclama. E tem também o meu canal no YouTube. youtube.com.br carvalho paulinha. Não robe! Por favor, se inscreva nesse canal. Ele é maravilhoso. Ele tem muitas coisas. Ele tem vídeos sobre animal fantástico, animais, sei lá, e sobre tantos outros filmes e séries que vocês querem assistir. Tá, e último recado, assina aqui o canal do Morning Show, dá uma curtida no vídeo, compartilha com os amigos, né? Pra ajudar a gente aqui a ganhar visualização. Não deixe de deixar nos comentários também a sua opinião. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.